No âmbito da revisão do Sistema Nacional de Educação, houve necessidade de capacitar professores que vão passar a lecionar a sétima classe na Zambésia. Os professores decidiram boicotar a capacitação porque, segundo eles, as condições não foram reunidas. Conseguimos passar a noite, suportamos e hoje não vamos suportar mais, por isso estamos parados a pedir que se organizem. Dá a entender que é uma atividade que estava organizada apenas no papel, mas em termos práticos não estava. Preferíamos que nos dessem 100% de ajuda de custo, 6 mil. Nós podíamos gerir nossa própria situação, mas quando eles decidem nos gerir, depois não cumprem, pelo menos com as mínimas condições que nos garantiram, isso está difícil. São professores que saem de vários distritos da província da Zambésia para se beneficiar de uma capacitação no âmbito da reestruturação do ensino de educação, onde a sétima classe passa para o ensino básico. Estes exigem condições mínimas de acomodação e alimentação. Subsídios, alojamento e alimentação com dignam fazem parte das exigências. Continuamos sem nenhuma condição criada, continuamos sem nenhum avanço do que se tratou antes. Então, como forma de mostrar nossa indignação, paramos a atividade de uma forma amigável, que quem é de direito se organize, nos dê o que é nosso também de direito para fazermos aquilo que viemos cá fazer. Para se inteirar da situação, a Miramar tentou ouvir a Direção Provincial de Educação sem sucesso. A Miramar tentou ouvir a Direção Provincial de Educação sem sucesso.